Mais um caso de separação de irmãs siamesas está sendo estudado pelo Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto. As irmãs Helena e Heloísa, de três meses, estão internadas no HC, passando por várias avaliações desde que nasceram. A primeira cirurgia delas só deve acontecer daqui a um ano e meio. O HC é referência em separação de siamesas. Nos últimos anos, foram dois procedimentos deste tipo bem-sucedidos. E essa é a esperança da família da Helena e da Heloísa. Todos os dias, logo cedo, elas recebem o carinho da mãe. Bom dia, meu amor. Bom dia, mamãe. Depois da Helena, do outro lado da cama, o bom dia é para a Heloísa. Bom dia, mãe. Você está com a minha galada? Todo dia cedo, acordo, vou lá, dou bom dia para uma, depois eu volto e dou bom dia para a outra. Aí, às vezes, ela está chorando, eu falo bom dia, aí eu falo o nome dela, bom dia, Helena. Bom dia, Heloísa. Aí elas começam a dar risada. Aí já está acostumando. As siamesas têm três meses. Claudilene diz que até o terceiro mês de gestação, tudo estava bem. Até que, num exame de ultrassonografia, recebeu a notícia. As gêmeas eram unidas pela cabeça. Na primeira vez, eu só sabia chorar. Só ficava chorando. Chorando, chorando, chorando. Aí, depois, eu me perguntava por quê comigo, por quê, assim. Helena e Heloísa nasceram em São José dos Campos. Durante o parto, a mãe disse que teve medo de perder as filhas. A doutora que fez o meu parto chamou a minha mãe e falou assim, vocês já estão sabendo que elas não podem sobreviver, que podem não sobreviver, né? Aí a minha mãe falou, não, vai dar tudo certo, no nome de Jesus. Aí, graças a Deus, está aí. Já vai fazer três meses. Logo depois do nascimento, as siamesas foram transferidas para o Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto. Até o início do processo de separação, vai tempo. São muitos exames, avaliações e consultas que vão garantir segurança no procedimento. A equipe médica do hospital, experiente nesse tipo de caso, chegou a informar a família que a primeira cirurgia das siamesas só deve acontecer daqui a um ano e meio. O HC é referência em separação de siamesas. Em 2018, os médicos separaram as irmãs Maria Isadora e Maria Isabelle. Cinco anos depois, foi a vez de Alana e Mariá. O processo de separação total dura, em média, 30 horas e reúne até 200 profissionais em diferentes especialidades. A última cirurgia é um enorme desafio. Se cada uma delas já é um desafio incrível, a última é especial. Porque, vamos dizer assim, não tem retorno. Vocês viram que a última cirurgia durou 27 horas. Por quê? Nós não podemos parar. No ano passado, as quatro meninas se encontraram com a equipe médica. Toda vez que eu venho para cá, eu fico emocionada. Porque eu vejo tudo o que aconteceu comigo. Para mim, é um filme que passa, sabe? É um filme difícil, mas um final feliz. Elas estão, a cada dia, mostrando para a gente uma evolução gigantesca. Cada dia melhor. Elas estão mostrando uma evolução muito boa para nós. Estão super bem, graças a Deus. É essa mesma esperança que Claudilene vive agora. Depois que elas separar, elas vão tão enjoar, mas eu vou pegá-las no colo tanto. Eu vou grudar, falar, vem aqui, mãe, me solta. Eu falo, não, vem aqui, eu não pude pegar vocês quando vocês nasceram, até com um ano e pouco. Não vou desgrudar, vou ficar direto com elas no colo. Por enquanto, ela mora no hospital. É mãe de seis filhos. O marido está desempregado. A única renda vem do Bolsa Família. Sem previsão para voltar para São José dos Campos, quer trazer todos para Ribeirão Preto. A gente vai ter que trazer as crianças, meu esposo, a gente tem que vir um aluguel, as coisas para dentro de casa. Tudo. Tudo, trazer tudo, né? Voltar, fazer a nossa vida aqui de novo. Quem quiser acompanhar a rotina das irmãs siamesas, Helena e Heloísa, pode acessar o Instagram da família. O endereço aparece aqui na tela, é arroba siameses gêmeas. O Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto disse que presta toda a assistência necessária, incluindo acomodações e também suporte integral às crianças e à mãe. O hospital disse ainda que mantém contato com a assistência social de Ribeirão Preto para garantir um acompanhamento adequado.